Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o meu primeiro dia de aula Eu vou mostrar pra vocês eu me arrumando E também um pouquinho lá na minha escola Galera, são 6 e 5 da manhã Eu acordei 5 e 50 Tomei banho, gente, meu Deus, meu cabelo tá embarassado Assim, porque como eu dormi, acordei E tomei banho, ele fica assim, né Que eu me mexo demais à noite Mas, hoje É o primeiro dia de aula, depois do Natal O Ano Novo, todas as festas Aqui, nos Estados Unidos Começa um pouquinho antes Como vocês podem ver, né Agora, a gente já tá indo pra escola E vocês ainda acham que tem um mês de férias Uhul Não tem problema, gente Hoje, eu estou penteando meu cabelo Porque, gente, eu juro, ele já tava começando a secar Meu cabelo, eu não sei o que tá nele Ele seca muito rápido E ele fica feio se eu não pentear e passar creme, né Penteei Depois eu vou passar creme Que eu vou lá no quarto da minha mãe Pra ela passar creme pra mim Só que não Gente, ó Coisas que eu já fiz hoje Eu perdi meu negocinho De não me casar na cara Enfim Coisas que eu já fiz hoje Eu Acordei Aí eu tomei banho Aí eu escovei meu dente Aí eu escovei meu aparelho Só que eu Gente, primeiro eu tô fazendo minha skincare, tá Só que eu Falei Eu vou deixar meu dente respirar um pouco Aí eu não tô de aparelho no momento Eu tirei E eu deixei ele lá Enquanto eu me arrumo Aí quando eu terminar de me arrumar Eu vou lá E coloco ele Porque assim, gente Porque também Quando eu converso Eu falo tudo estranho Então eu tô tirando Eita Pra gravar Tá, agora O creme E Eu vou nesse Ó Então você aperta só um pouquinho Gente Ó Só que eu vou com um pouquinho desse Mas eu dei um pouquinho Com uma gotinha Nossa, gente Tô gostando Eu não tô indo tão arrumada Assim, tipo De roupa Eu tô de moletom E uma Legging Porque Gente Eu não tô indo pro match gala Tô Indo pra escola Tem pra que eu me arrumar Também muito Entendeu? Deixa eu ficar de volta Assim o seu não vai cair Tá Gente Eu tenho um negócio Na minha pele Que ela fica vermelha Muito fácil Então como vocês podem ver Eu passei minha mão nela Ela já ficou vermelha Então não é alergia a nada Nem nada Ai, sério Eu comendo meu cabelo grande Que ele molha As minhas roupas Tá Não tem o que eu fazer Gente Eu vou deixar ele pra frente Que eu acho melhor Que molhar atrás Sei lá Eu vou fazer rápido Que daí Ai, meu Deus Próxima coisa Gente Corretivo Passa só um pouco Gente Hoje A aula vai começar Numa terça-feira Eu não sei porquê Minha escola Ela é muito estranha De coisa de datas Tipo A minha aula Começou Tipo Primeiro dia de aula Mesmo Que foi em agosto Gente Começou Numa quinta-feira A gente só foi quinta e sexta E ano que vem Vai começar numa sexta-feira Porque eles gostam de começar dia 10 Exato Aí Gente Juro pra vocês A gente Vai lá na escola E tal Nossa Enfim E daí Tipo Esse ano Foi meu primeiro ano No ensino médio Cheguei lá E tal Gente Então dentro do Reconhecer direito a escola Já era final de semana Não tô reclamando Eu amei Porque eu já tava cansada Mas entendeu Tá Ó Gente Eu tô passando corretivo Gente Próxima coisa É blush Só que eu não quero passar blush líquido Porque eu literalmente Só me estresso Por que é fácil Que você só se estressa Gente Não sei se você já molhou aqui Gente Ele fica todo manchado no rosto Juro pra vocês Aí eu fico estressada Vou passar blush Nessa paletinha Que tem tudo Tudo literal Não sei se mudou alguma coisa Porque faz tempo que Eu não passo blush assim Então eu nem sei Como que é assim Ou assim Gente Pronto Acho que já mudou Uma coisa Agora Eu vou passar Um pouquinho Nem sei se o pincel Tá certo também Mas esse do meio Que é um iluminador Gente Só que eu vou passar O rosa Top Pronto Agora Vamos passar pó Agora Gente Eu tenho pó Sei que sem pó mesmo Ai não sei explicar Isso aqui Eu prefiro O em pó Eu tenho um tipo Que é duro Sabe Não sei se vocês Minha lista Estou aqui Gente Depois que eu terminar Minha maquiagem Normalmente Tipo uma pessoa Normal Ia descer E comer Só que gente Se eu comer de manhã Eu passo mal Provavelmente Provavelmente Eu não vou comer Porque eu tô Tipo Minha garganta Que é tipo Presa Aí Eu vou descer Arrumar minhas coisas Tipo Minha água E ir pra escola Gente Então Vou dar meu creme Pra minha mãe Passar no meu cabelo E esse é o look do dia Olha Leg E um moletom E meu creme Pra minha mãe Passar em mim Agora Eu vou escolher Um perfume Eu vou escolher Esse aqui Gente Nossa Eu esqueci do batom Também Eu vou passar Na boca Eu vou passar Na boca Gente Esse lip glow Ele tem uma corzinha Mas não fica desse jeito Na boca Eu juro Ele fica tipo Bonitinho Porque minha boca Tá Pálida Eu não sei Eu não sei Passar batom também Se eu passei errado Me perdoa Aqui a rainha Gente Olha o que faz O cabelo da Fábio Ter cachos perfeitos Gente Só isso aqui Se você tem cabelo Que já tende a ser ondulado É só fazer isso Simples Gente Olha Que engraçadinho Olha Meu Deus Ai 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 Que tá me atacando De felicidade Será que ele tava Ó Agora ele quer descer Ele quer subir Na cadeira do meu lado Gente Ó Quem é que é que é que é que Quem é que é que é que é que Agora vamos pra escola Gente Tá escuro E chovendo Olha o vídeo da minha mãe Tá fazendo um barulho Muito estranho Lá fora Ó Não Esse é barulho do calo Tá fazendo tipo Um barulho de vento Assim Olha como que tá estranho O céu Tá meio amarelado Tá vendo Gente Não sei Só sei que eu acho Crueldade Fazer Os adolescentes Ir pra escola de noite Ainda Eu acho Crueldade Vou mandar Me sair pro prefeito Pro governador Pro governador E ó Pelo amor de Deus Gente Se fosse tipo Começasse umas 10 da manhã Eu ia feliz Mas né Não mentira Eu ia feliz Porque quem que vai feliz Mas Já é um pouquinho melhor Gente Tamo indo Ó Já faz 10 minutos Que a gente veio de casa Tamo chegando na escola Tá escurão E começou o BBB Então a gente tá assistindo Né mãe Nossa A gente tá muito escuro A gente tem o Globo Play aqui É Eu vou ver aqui Que horas que vai amanhecer É A gente tá aqui assistindo Vou ver que horas que vai amanhecer Tô chocada Vai amanhecer 7h20 7h20 é o horário Que minha mãe começa Daqui 30 minutos ainda A gente tem 30 minutos no escuro ainda Gente Pronto Tô vindo Tá dando um negócio Que todos os seniors Que é o 12º ano Que é tipo o terceirão Eles vão ver o sol nascer Aí tá todo mundo indo pra lá Eles vão tipo Perder a primeira aula Que inveja Eu tenho Ciência Minha mãe Eu tenho ciência Na primeira aula Tchau Ciência Eu não quero pra ciência Mas é a vida Né gente Tô com minha garrafona Eu já vou direto pra sala Eu não vou nem Tipo Ver ninguém Eu só vou direto pra sala Porque eu tô frio Tá um frio do cão Gente Normalmente Eu chegava 20 minutos mais cedo Pra eu ficar Tipo conversando Com meus amigos Só que gente Chega num ponto Que eu já Tô cansada De acordar mais cedo Sabe Aí eu só chego tarde Subo as escadas Aqui não tem ninguém Porque tá todo mundo lá embaixo Tipo Todo mundo mesmo Vou mostrar pra vocês Todo mundo lá embaixo Gente E eu já subo Fico lá em cima Gente Eu sento No meio Do corredor Literal Porque meus amigos Eles vão entrar Pela aquela porta Em algum momento Aí Minha sala É nessa porta aqui Ó A deles E naquela porta Lua Ai Se eu entrar Não vou dar oi pra eles Então eu tô esperando No chão Mas eu sempre faço isso Porque aqui tá quentinho Quentinho E quietinho também Oi galinha Deixa eu Me dar mãe Olá Querida Oi Maria Oi Lucas Gente Teve substituto Aqui na minha sala Tô muito feliz Tipo Minha professora não tá aqui hoje Acho que ela tá viajando ainda Talvez Não sei Só sei que Ela não tá aqui Agora tô indo pra matemático E pra quem não sabe A gente que muda de sala Não os professores Então Vai tocar o cenário daqui um minuto E eu vou sair Pra ir pra minha sala Tô aqui com o galo Indo pra Segundo período E o Lucas Tem uma coisa Ah tá Eu ia falar Tem uma coisa na sua sala O que foi isso? Ele me olhou Gente O carinha quase pegou meu celular A gente tá fazendo Não pode mexer no celular Aí a gente tá Chiu Aí a gente tá Vindo por outro caminho Porque ele tava me olhando E ele tipo Ele viu Ele me olhou Você viu E daí A gente veio por outro caminho Totalmente diferente Pra ninguém pegar meu celular Quem amou minha história Gente Eu tô na aula de matemática A filha tá aqui E vai tocar o sinal E eu tô indo pro teatro Mas eu não posso filmar aqui Então nem filmei Gente Agora eu estou em teatro Estou com minhas amigas espanhas Elas estão falando em espanhol E a Sofia tá ali também Minha amiga Ali ó Calma aí Aqui ó Minha amiguinha Só que ela vai pegar uma cadeira Porque a gente mudou de lugar E depois eu tenho a aula de inglês Que é tipo uma aula de português Mas inglês né Gente ó a Sofia Ela vai fazer a maquiagem dela De todos os dias As duas Sofias ó Essa e essa Essa é hispana E essa é brasileira E as duas traem as maquiagens E ficam fazendo no meio da sala Que ninguém tem tempo pra fazer esse caso Você tá aí gravando? Oh meu Deus 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 Oi gente Gente e face Você tá aí Você tá aí gravando com vocês Você tá aí gravando Ah não Então eu tô lá em português Fala em espanhol Gente agora eu tô na aula de inglês A professora não veio Sim olha Eu tô com o Pedro Ó o James Que tá aqui ó Gente vou falar Pedro Gomes viralizou no Tik Tok Então se você viu o vídeo dele Deixa o like né Pedro Né Ele viralizou Qual que foi a musiquinha do fundo Do seu vídeo Ele tava cantando Eu tô aposentado Aposentou Você arquivou o seu vídeo que viralizou? Hã? Você arquivou o seu vídeo viralizado? Vô Arquivar Arquivou? Arquivei Ele arquivou gente Mas ele era bem com o mozinho O vídeo dele cantando Ele cantava assim ó Ele era bem cria Vá Gente próxima aula de edição E eu adoro o professor Mas a aula em si Eu falo pra ele Professor a gente tem que mudar essa aula Muito tipo Dá vontade de dormir Aí depois da aula de edição Eu tenho Estou na minha aula de edição agora Com minhas amigas Diga oi Não Não estou fazendo isso agora O que é isso? A Bruna é a única brasileira E gente A gente não vai editar hoje eu acho Gente agora estamos na aula de ler Alguém puxou meu cabelo Que saborinho também da cabeça Oi gente Eu sou a Pietra A professora vai olhar A professora vai olhar Calma Gente a professora me ama E ela tem a minha assinatura No quadro dela Gente A Julia também está aqui Gente olha Eu peguei um 33 de 30 No meu teste Eu peguei mais 3 pontos Eu peguei 30 de 30 Porque eu errei uma Cadara Gente é isso Gente a Pietra me conheceu Em 2019 ou 2020? 2020 2020 Eu estava no clipe Mas eu não conhecia a Toya em 2019 É 2020 Ela era vizinha da Toya E ela não gostava de mim Né? Não Ela achava chato meu Deus Gente ela achava chato Mas depois ela viu Quanto que eu sou legal Aham Aham E gente Esse lado do meu cabelo Tá bonito E esse lado Gente eu fiz progressiva Que legal E eu coloquei lápis no olho A minha amiga me emprestou E eu coloquei Estamos em cerâmica agora E hoje a gente está desenhando O que a gente está fazendo Na cerâmica Amanhã Olha aqui A linda da cara A Bia Mostra só a arte Olha a arte dela Não O seu está bonito Bruna Mostra a sua Lindo Gabi Show your Cute A Gabi É a única americana Aqui E ela não entende Aham Ela entende tudo E a última aula Falta 11 minutos Para a gente ir daqui E não pode usar o celular E ele está olhando para cá Tchau Gente liberaram a gente Dois minutos mais cedo Porque vai sober Eu estava contando na sala Assim I'm in love The Nemo Girl Aí todo mundo ficou quieto Bem na hora Gente Foi uma coisa Bem vergonhosa Mas enfim Acabou a aula Muito bom Está ventando muito mais que o normal É Amanhã Nossa Está ventando muito bem Gente Deu aviso de tornado No meu celular Ai Segundo No computador da escola Também deu para mim A próxima modificação Quando eu abri o Google Estava weather Alguma coisa Enfim Olha como que está o céu Está escuro Não dá para ver Mas eu juro que está escuro Ó Pronto gente Estamos saindo Está ventando bastante Olha ali O céu como está escuro Ficando escuro já Olha essa é a Marina Ela vai de carona Com a Clara E é isso gente Não tem muito o que falar Só sei que eu estou muito feliz Pelos dois minutos mais cedo Como que me liberaram hoje Né gente Sim Eu acho que é isso Gente Estamos chegando Eu acho que Eita Já era de aliança no dedo Daqui a pouco Ela só de aliança no dedo Já, já Foi isso que eu escutei Gente Minha mãe está ali E o Marcelinho Meu amigo Está conversando com ela Ai meu Deus Deixa eu ir lá Eu e minhas amigas Já ficaram para trás Olha lá fofoqueiro Olha lá O que que eles estão falando O que que é a fofoca Não conta para a Fátima Hã? Mentira A gente está falando sobre o baile Quando que é o baile Nem ele não sabe Ah o seu baile Eu não vou no seu baile Ah é o baile dos Sinners Vai de alguém de convida Eu não vou Porque é meio vergonha Não no rolo No baile Gente Nada contra quem vai Eu estou falando de mim Mas você não está percebendo Nada diferente de mim Você está sem aparelho? Eu coloquei lápis No meu olho Eu passei lápis No meu olho Enfim Eu não sei Você que sabe Acho que vai ser em abril Eu também não sei Gente Ele vai no baile Aquele baile famoso Do high school Ele vai se formar esse ano E ele não sabe a data do baile Mãe ele nem foi hoje Num negócio lá Do sol Que estava todo mundo Você não foi no pôr do sol? Eu não Acordasse cedo Nossa Acordei sete horas Na hora de vir Gente Marcelinho Pra quem não sabe É nosso amigo E ele está no décimo segundo E eu estou no nono É E aí a Fábio disse Gente No baile do Marcelinho Não vai pessoas de 15 anos Só vai de 18 Se for convidada Elas vão Mas eu tenho vergonha Eu não iria Você ia ser um bebê No meio dos mundão Eu não iria É isso Mas o Marcelinho Com certeza vai acompanhado De quem será Quem será o Marcelinho Fala Fala aqui Quem? Não Eu estou em dúvida Estou em dúvida Ele está em dúvida Tem muitas Tem muitas opções Ele está como tem opções Gente do céu Vocês estão escutando esse vento Que eu estou conseguindo escutar o vento Está muito vento Eu lembro que teve uma hora na escola Que o vento estava tão forte Que o vento literalmente me empurrou Ele tipo Gente Sigo pra vocês Está muito vento E vai começar um torozão Daqui a pouco O céu já está mais escuro Gente Juro pra vocês Tem uma hora Que a gente está precisando do lanche O vento levou Assim Gente Meu Deus Eu quase caí Quase caí Gente O Simba está latindo Mas ignorem A gente está almoçando Minha mãe fez uma comida Gente Que está inexplicável Ela fez Eu vou pegar aqui Para mostrar Aroes Feijão E linguiça Está muito gostoso E a gente está assistindo bebê Porque a gente ama Gente Chegou aqui em casa Carned A nossa amiga mora no Brasil E ela veio passear aqui Eu pedi para ela trazer Para mim E ela trouxe Eu pedi para ela trazer os dois novos E ela trouxe um a mais ainda Gente É um BFF Vamos abrir Esse aqui Eu já tenho um desse Ele tem cheirinho de tutti-frut Eu acho É gente Que cheirinho bom Ele é todo cheio de glitter Aqui não dá para ver Que não está focando Que raiva Gente Enquanto isso Está tendo o temporal lá fora Que eu mostrei para vocês mais cedo Daqui a pouco eu vou ali mostrar para vocês E daí eu já finalizo o vídeo também Aí tem outro do BFF Que eu já tinha Quase caiu Eu já tinha um desse Que minha amiga trouxe para mim Todo mundo que vem Gente Eu peço para trazer isso Porque não tem aqui Esse aqui veio fechadinho Deixa eu tentar abrir Nossa Eu queria muito saber como que é esse Tipo muito Eu tinha muita dúvida Ai gente Eu vou rasgar Vocês me perdoam Eu não vou reutilizar Essa embalagem mesmo Está muito bem embalado Abre Ó Nossa Eu estou muito curiosa Gente Eu estou muito curiosa Vamos apertar Queria focar no negócio Ó Tá ó Ai meu Eu estou muito curiosa Gente Vou perguntar para minha mãe Que eu não estou conseguindo decifrar É de beijinho Cheira Está com cheirinho Mas é bem leve Bem leve Gente Não compre Minha mãe passa Não é para passar? Não Era para você cheirar Mas é para passar ou não? Pode passar Gente Eu não senti muito cheiro Tem bem fraquinho Cheiro de coco Não é de beijinho É tipo assim Ai Fábio Mas é a mesma coisa Não é a mesma coisa Gente Enfim Destruiu uma caixinha para isso Mas eu amei Muito obrigada para a Bru e para o Gu Eles trouxeram aqui E foram para o aeroporto Eles foram indo embora Infelizmente Eles também trouxeram Panetone para a gente Porque para quem não sabe Aqui não vem de panetone bom Só vem tipo panetone Não chocotone Ou doce de leite tone Essas coisas Então também trouxeram para a gente A minha outra amiga Trouxe um panetone de pistache Porque gente Aqui é ouro Tipo açaí Açaí também é ouro aqui gente Vocês acreditam? Gente Meu Deus Acabou de dar um raio Um raio Estou vindo aqui fora Rapidinho para vocês Só para finalizar o vídeo O temporal A chuva né Já passou Só para vocês terem uma noção Está tudo alagado Gente Está tudo cheio de água Não dá para ver Mas isso aqui é tudo água Nossa dá uma vontade de pular Gente Isso aqui também Tem água aqui Ai não dá para ver Mas eu queria pular Não vamos dar ideia Não vamos dar ideia Mas está frio Então não Enfim gente Eu fiz um vídeo Para vocês Falando só sobre esse tornado Então vão lá ver Que está muito 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 Tipo Explicativo Mostrando tudinho Aqui fora Para vocês A gente veio aqui Nessa janela aqui E mostrou a janela Também para vocês Então vão lá Assistir esse vídeo Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal A gente me segue No TikTok também Fabiana Landica Nossa Eu sou bem Estourada Foi esse vídeo Um beijinho Até a próxima Tchau 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 Tchau